Damiane, vamos começar essa lista aqui com uma indagação. É claro, Rondinho. Você tem um jogo, certo? Rendeu milhões e milhões em vendas. Um jogo muito bom. Um jogo muito bom. Ou às vezes um jogo que nem é tão bom assim. Um jogo bom. Mas eu tenho. Você é o dono desse jogo. Sim. Por que não transformar essa obra de videogames numa obra audiovisual? O que poderia dar errado? Não sei o que poderia dar errado. A questão é que dá muito errado, senhoras e senhores. E é por isso que no vídeo de hoje nós vamos falar de jogos que viraram filmes. Merda. Horrorosos. Péssimo. Vai ter filme ruim, vai ter filme merduque, vai ter filme bom também. Mas só se os seus padrões de qualidade forem horrorosos. A gente vai falar aqui de filmes que o pessoal geralmente deixa de fora quando comenta adaptações de games. Esse é o caso, por exemplo, que veio das profundezas do inferno para a nossa lista de Double Dragon. Um clássico. Se você estiver mais ou menos na nossa idade, com certeza você vai lembrar deste quase clássico da Sessão da Tarde. O jogo é clássico. E esse filme merda... O filme também é um clássico, não fala assim. Esse é aqueles filmes antigos de videogame muito antigos que eles são ruins, mas muito ruins, mas aí a gente fala que eles são bons porque eles são engraçados, porque eles são ruins. É isso, tipo Mortal Kombat. O primeiro jogo da franquia saiu em 1987 para os arcades e é um beat'em up. Aquele gênero maravilhoso que foi esquecido pelo tempo, onde você junta... Anda retinho e desce a porrada. Anda e senta o pau, senta o cacete em tudo que aparece. Isso. Da esquerda para a direita e não pode voltar. Tinha quatro missões de fazer soca, chuta, tudo controlando Billy e Jimmy Lee, que são irmãos. Os Double Dragons. Eles são Double Dragons. Eles são Double Dragons. Pronto. É simples assim. Nessa época a história não era forte de desenvolvedor de jogo, né? O negócio era assim. Vamos criar um conceito. Desses, pelo menos, não. Desses antigos, não. Era assim. Conceito. Esse é o conceito e é isso aí. É, e eu queria fazer justiça, né? Esse filme que a gente ia comentar aqui... Coloca uma máscara. Sai correndo pela cidade escuro dos minutos. Desisti. Eu tô brabo, mano. Pra você entender como é que é. No segundo game, os irmãos Lee enfrentam uma gangue mais poderosa e no terceiro eles vão para o Egito dar porrada em criaturas sobrenaturais. Como era um universo abrangente, na hora de fazer o filme, ninguém viu problema em colocar mutantes e um medalhão mágico também. Esse é um filme que prevalece o efeito Dragon Ball, que são aquelas coisas que você viu na infância e que você adorava quando você era criança. Hoje em dia é melhor nem assistir que você vai achar meio merda. Se você assistir, você ainda tem uma ligação nostálgica e vai falar que é bacana mesmo assim. Na data zoa cinematográfica, Double Dragon é o nome desse tal medalhão, que convenientemente se divide em dois. Cada parte tem um poder diferente, metade do medalhão está com o Kogashuku, um nome super com o Kogashuku, que apesar do nome, é uma versão americana do Supla e lidera uma gangue esquisitíssima. A outra parte está com a mãe adotiva dos irmãos Lee. É uma versão americana do Supla. Parece mesmo, meu irmãozinho. O Koga, ele descobre onde eles se escondem e acaba matando a mãe dos Lee. E daí pra frente é um grande episódio de Power Rangers, mas sem o robô gigante no final, que é aquela coisa bacana, né? Que era porque a gente assistia Power Rangers. Isso, e é algo daquele jeito. Quando você era criança, você amava, mas se você for ver hoje, você consegue ver a galhofa que era o filme. Uma metade do medalhão tem o poder da alma, que transforma o portador em uma sombra que pode possuir os outros. E a outra parte torna o portador invulnerável. E quando o Koga junta os dois, ele vira uma dupla de bichões com katana que desintegra as coisas e que toca. Porque nesse universo, tudo é possível. Porque dentro da sua imaginação, Rolandinho... Você pode tudo. Você pode tudo. O que parece mesmo é que alguém tinha um filme de artes marciais prontinho ali no gatilho, mas como nessa época o que não faltava era isso, precisou associar com o nome já conhecido da galera pra tentar emplacar. E aí, como o filme flopou absurdos e ficou meio B, a Globo comprou por um valor muito barato e exibiu durante anos e anos na Sessão da Tarde. Uma curiosidade sobre essa pérola pra vocês, tá bom? É um filme que é adaptado de um jogo que depois de falhar como obra audiovisual, virou game de novo em Double Dragon 5. E foi bom. Fizeram um jogo baseado no filme. Apesar de ter sido lançado em 1993 e ter feito um sucesso absurdo, Doom passou pelos anos 90 ileso. Pelo menos no que se diz respeito a adaptações cinematográficas duvidosas. Street Fighter! Você é o próximo, garoto. É tão bom quanto esses filmes são ruins que eu fico... O melhor pra mim é Mortal Kombat. De tão ruim. É, desses todos que eu mais me divirto. Este filme de 2005, que era protagonizado pelo Carl Urban e o do Dwayne Johnson. Um herói. Que é o The Rock. Um homem maravilhoso. Inclusive, um homem maravilhoso. Eu assisti, quando saiu, eu era muito fã de Doom. E eu me divertia a valer. Isso quer dizer que o filme é bom? Nem de perto. Não estou falando isso. O jogo sai. É bom. Aí os caras vão escrever a história do jogo. Isso que eu não entendo. Escreve a história do jogo. Ah, vai ser assim a história. O personagem A, vai lá, briga com o B. Jornal do Herói, tal, tal. Aí vem os caras do cinema e falam... Com licença, nós somos do cinema. Nós sabemos o que é melhor para os roteiros. Este roteiro está um lixo. Ah, não. Esses acontecimentos não fazem sentido. Vamos mostrar... Vamos mudar toda a trama para que os fãs, quando vão no cinema, fiquem com enjoo. E as pessoas que não conhecem o filme também fiquem com bastante raiva. Uma bosta, né? Eles mudam tudo, cara. E sempre é para pior. O que está acontecendo? O Sérgio vai matar todos. Na trama do filme, os seres humanos ganharam acesso à Marte através de um portal e construíram bases para estudar o planeta. Uma dessas bases é atacada por alguma coisa. Então, um grupo de fuzileiros é enviado para investigar o que rolou. E a real é que cientistas estão fazendo experimentos em Marte usando restos de uma raça antiga para causar mutação em humanos. E é por isso que eles causaram uma confusão do barulho em Marte. Na sessão da tarde. Na verdade, a tradução em português mudou de Doom para Confusões em Marte. Cara, e a história original é quase isso, mas não é. Essa é a definição melhor para vocês, tá bom? Mudou só as coisas-chave mesmo. E a produção do filme aproveitou a ideia de portais, que aparece lá no primeiro Doom, sim. Mas preferiu ignorar toda a parte da mitologia, que envolve criaturas demoníacas, inferno, uma tentativa de invasão à Terra. O que Doom tinha de original foi deixado de lado. Até porque isso de bases em Marte, alienígenas que atacam, Doom era sobre o capeta. Era sobre o demônio em pessoa. Doom é sobre o cinhoso. Os satanasis invadiram Marte, mano. Quem ia imaginar isso? Tu concorda comigo que é muito louco? John Romero é um maluco? Tipo, os satanasis invadiram Marte, mano. O grande problema dessas adaptações é que os estúdios querem usar os nomes famosos dos jogos, mas não confiam totalmente na história e no roteiro criado pelos nossos game developers, game creators, game editors, game writers. E aí dá nisso, né? Uma mudança bosta, que acaba sendo radical demais. Pode tentar agradar todo mundo. Que é pra agradar todo mundo. Ah, quem gostou do jogo vai gostar, quem não gostou vai gostar, mas não gosta. Ninguém gostou. Doom bombou demais na bilheteria. O filme que custou 60 milhões de dólares, arrecadou 56 milhões no mundo inteiro. Fez um baita de um sucesso. Mas tem uma cena com a câmera em primeira pessoa, que é bem da hora, na verdade. Então assim, o filme até tinha umas coisas legais. Pena que ficou um lixo. Era legal, mas pena que é uma bosta. Como todo mundo sabe, Assassin's Creed é um dos carros-chefes da Ubisoft. E com um novo jogo saindo praticamente todos os anos, desde 2007, já tem um bom tempo de vida nos consoles, nos PCs e nos celulares agora. E a franquia expandiu para os quadrinhos, livros, jogos de tabuleiro. E antes de a gente continuar, tá faltando o que, Rolandinho? Os cinemas, né? As grandes telas pretas, o templo da sétima arte. A história do confronto milenar entre assassinos e templários é protagonizada por um elenco bastante conhecido, como por exemplo, Michael Fassbender, liderando aí ao lado da Marion Coutillard. Como o próprio universo da franquia permite isso, a produção do filme decidiu usar os elementos já conhecidos de resgate de memórias ancestrais para contar uma história paralela aos jogos. O que às vezes é uma escolha inteligente. Você vai fazer um filme de uma franquia que já tem vários anos e tal, cria uma história paralela ali que roda junto. E aí acontece no mesmo universo, não é uma coisa que você viu nos jogos, não é uma... Um estrago que aconteceu nos jogos, não é... É um esticadinho. É um esticadinho do universo que a galera gosta. Isso. Um, dois, três, vai filhão! Fassbender interpreta Callum Lynch no presente e o assassino Aguilar durante a Inquisição Espanhola. Callum tá sendo usado pela Abstergo para recuperar informações sobre uma das maçãs do Éden, que é aquele artefato mais famoso de todos, o mais incrível de todos, que aparece no Assassin's Creed 1. Primeiro negócio. Isso. O filme teve um custo estimado de 125 milhões de dólares, só para provar que dinheiro realmente não é tudo. A maior crítica que essa adaptação recebe é de que os personagens são muito rasinhos. O foco do filme foi dado aí para a ação do assassino Aguilar, que é mal construído, mas a gente não tem tempo de pensar nisso, já que ele faz parkour o tempo todo e não fala muito. O Fassbender declarou que eles respeitaram o lore do jogo, mas que as pessoas também querem novidades e surpresas quando vão assistir a esse tipo de adaptação. Será que é isso que a gente quer mesmo? Porque ninguém me perguntou. Eu gosto de surpresa. Eu também gosto de surpresa. Eu gosto de coisas novas. Você chega em casa, tem um chocolate. Mas eu gosto de filme bom. A sua mãe morreu, tipo de verdade. Ela não tinha uma escolha. Street Fighter 2, Damiani, foi um sucesso absoluto no gênero de luta, tanto nos arcades como nos consoles, em toda esquina, em toda rodoviária, tinha alguém dando Hadouken, Soryuken. Pena que tudo que tem de bom no game, as adaptações de Hollywood, tem de ruim. Mas mesmo assim a gente gostou, porque a gente era criança e a gente não sabia de nada. Aqui no Brasil as opções são limitadas, esse filme passou em loop. Era assim, o filme é ruim. Qual que é a estratégia da televisão brasileira? É ruim, então passa a pá, c****, no horário nobre. Vamos martelar isso no cérebro dessas crianças. A primeira adaptação, Street Fighter, A Batalha Final, saiu em 1994 e foi protagonizada por ninguém menos do que João Claudio Van Damme, o homem que fica em pé sobre dois... Dois volvos. E abre as pernas de maneira absurda. Espacato ridículo. Que ninguém consegue, meu Deus. É verdade, é aquele filme que off, cara. Depois de um tempo, eles vão parar de abrir e manterem a distância. Então, nós temos dois jogadores muito habilidos que estão fazendo a distância. Se Double Dragon era um clássico da Sessão da Tarde, esse aqui o Silvio Santos usou e abusou no SBT. Porque, meus queridos, o que você via desse filme no SBT... Jean-Claude Van Damme, Raul Júlia, Street Fighter, A Batalha Final. O Van Damme interpreta o Coronel Gael em uma missão para derrubar o traficante e ditador Mr. Bison. Traficante e ditador. Que também pretende dominar o mundo, transformando pessoas em super soldados. Olha, só quem nunca teve essa ideia, né? Todos os outros papéis são ocupados por personagens de Street Fighter 2. O Dao Sin, por exemplo, é o cientista do Bison. O Saga Che é o traficante lá de armas. A Chun-Li é repórter. E a dupla Ken e Ryu são golpistas. Eles destruíram. Ken e Ryu são golpistas. Eles só pegaram e destruíram todo o background de história dos personagens. Eles têm realmente uma carinha de golpistas. Porque um cara que soltou um fogo azul flamegente mágico da mão, realmente precisa aplicar golpes. Vamos parar aqui. Nascido no subúrbio. Rolandinho, parou. Você pode até tudo bem falar do Ryu, mas que o Ken pode se passar por um golpista, ele pode. Afinal de contas, aquela cabeleira loira e aquela sobrancelha do tamanho do universo preta, para mim, aquele cabelo louro é um golpe. Diferente da maioria das adaptações de games, esse aqui fez até que bastante grana. Cerca de 100 milhões de dólares, tendo custado só 25. Vamos lá. O problema é que todo mundo que foi ver se sentiu meio que enganado, porque não tem um Hadouk. Não tem nem Churigo. Um ataque das corujas. E a atuação é só uma merda. Se liga só nisso. Apesar do filme de 94 ter batalha final, no nome, ele não foi o único. Em 2009, os fãs receberam outra pérola maravilhosa, a lenda de Sung Lee. Protagonizado pela Lana Lang, dos Malville. Ela foi minha creche de adolescência. E por essa ceninha aqui, você vê como ela falhou ainda mais que o Van Damme. Dani. Eu falo Dayme mesmo. Van Damme. Não sei por quê. Van Damme. E se você mesmo assim, quiser curtir alguma adaptação de Street Fighter, pode procurar as animações ou os trabalhos feitos por fãs na internet, como Street Fighter Legacy e Assassin's Fist, que apesar da limitação orçamentária, são fiéis ao que a gente viu na nossa vida jogando Street Fighter. Fala sério agora, de todos os jogos dessa lista, Max Payne é o que tinha a história mais simples de ser adaptada. É um policial. Ele não é parrudo e nem violento. Ele é só um policial, normal. É um average guy. Não, ele é violento. Ele não é violento. Ele fica violento. Ele fica violento. É, depois que... Matam um nenê. Estupram. Como é que é isso? Estupram. E matam a sua mulher. Você tende a ficar um pouco violento contra as pessoas, querendo vingança do que aconteceu, né? Sim. Eu acho que assim, é um... Cara, é um plot de diversos filmes aí de ação. Cara, é um thriller. É um thriller policial. Ele foi traído pela organização devido a um movimento de tráfico de drogas chamada Valkyria V. Mas ninguém pediu para você contar a história. Enquanto no game, a droga conhecida como Valkyria é um mero objeto narrativo que ajuda a construir um contexto, no filme ela ganha uma baita importância. Ela é uma droga super viciante que é usada para criar poderes em pessoas, transformando-se em super soldados. É ridículo. Sim. A gente ainda está falando de Max Payne, tá? Caso você tenha jogado, a gente está achando meio diferente. No jogo, a droga é só uma droga. Sabe você ver drogado? Está drogado ali, ó. Olha o drogado ali, olha o drogado ali, ó. Minha vida. Acabou. É isso. Valkyria V faz isso. Os caras ficam... Aqui cria super soldado. E Max Payne tem ótimas referências nos quadrinhos, na literatura pulpe e no cinema. Mesmo que ele estivesse ignorado tudo isso e copiado duro de matar, não ficaria tão ruim. É, porque só pegar um filme desses de ação e colocar o pano... Os nomes. Isso, o pano de fundo ali de Max Payne, a gente ia estar feliz já. Mesmo sendo ruim, o filme levou gente suficiente para o cinema, fez 85 milhões de dólares. E aí é isso, tá bom? Custou 35, rendeu 85, alguém ganhou o dinheiro. Pronto, tem 5,4 no MDB. Nota 5,4. É isso, é uma desgraça. Você, Jorginho Gameplays, que gosta de videogame, nunca vai assistir um filme de videogame. Mas jogue toda a saga Max Payne. Ó, mas falando sério, o novo Tomb Raider, por exemplo, é um filme que eu achei até competente. O próprio jogador número 1, cara, é um jeito de você se divertir com o filme que fala de videogame. E tem vários games no meio dos games. O Detona Ralph, que não é um filme que eu gosto. Você não gosta de Detona Ralph? É bom. Não, não. Não, não. Não, parou. Ai, vai começar agora. Não, não, vou nem falar. Todo mundo já sabe o que eu vou falar. O que que você vai falar? O que o leve é bom, mas o Detona Ralph não gosta. Nossa, não. Você tem todos os direitos de estar errado. Tchau, gente. Beijo, gente. Dá like, segue a gente na página, segue no Instagram, comenta aqui embaixo se vocês gostam mesmo de Detona Ralph. O quanto vocês adoram o Detona Ralph, que é muito legal. Vamos fazer uma batalha aí na descrição de Detona Ralph versus Lego.